No galpão assoreando, aqui aquele enciano Vem, tafona, tafoneiro, viola do meu agrado Gaita, rabeca e pandeiro, no terno afeiçoado Tem mate, tem prajeiro, povo aceso do passado Tem, tem, tem Raspagem da mandioca, no festeiro pichuru A formada de farinha, rosca, cuscuz e biju Tem canha, tem doçaria, pra doçar mais a doçura Uma garapa gelada, melado, rapadura Tem, tem, tem No interior desse galpão, samburá la sua encilha Muitas marcas de trabalho, das águas até as conchil Se a brisa vem do mar Traz saudade assoreando, de quem um dia plantou Sonhos na terra pampiana Foi num galpão assoreando E no jogo de capote Negros, vários insulanos Me prenderam no sapote Neste galpão assoreando Sobreviva em tradição Gira, 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 goitaponeiro Gira, 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 gira Gira, gira, goitaponeiro Pra sempre neste Gira, 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 gira Coida, fomeiro, pra sempre neste vingar